Moura é ele, doutor É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, mou poste que espia É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, a pôr no sábima halhas É chiu aí até, mou poste que espia É chiu aí até, páscoa susania Moura é o que o sábio Vida um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare Iga um do espiço, mou e o menha fare É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, páscoa susania É chiu aí até, a pôr no sábima halhas É chiu aí até, mou poste que espia É chiu aí até, páscoa susania Ega um do espiço, mou e o menha fare É chiu aí até, páscoa susania Assiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL